No mundo ainda existem beleza Que alegam a vida e nos fazem sonhar É cantos felizes da natureza Onde qualquer ser humano gostaria de estar Mas de todos os lugares O mais bonito inspirador É onde fico em oração Junto aos pés do Salvador O melhor lugar do mundo É aos pés do Salvador É ali onde a esperança Sai do nível sofreror É ali onde eu te encontro Com a fonte do amor O melhor lugar do mundo É às pés do Salvador O melhor lugar do mundo O melhor lugar do mundo Sonhando soltadas O melhor lugar do mundo Se quis que seu não gostar Se quis que seu não gostar Em primeiro lugar Ao sentir Ao sentir a paz de Deus Seu poder e amor profundo Eu posso estar Eu posso estar O melhor lugar do mundo O melhor lugar do mundo É aos pés do Salvador É ali onde a esperança Sai do nível sofreror É ali onde a esperança É ali onde eu te encontro Com a fonte do amor O melhor lugar do mundo O melhor lugar do mundo É às pés do Salvador O melhor lugar do mundo O melhor lugar do mundo É aos pés do Salvador É aos pés do Salvador Amém A esperança É ao sentir o Senhor A esperança É ao sentir o Senhor É ao sentir o Senhor É aos pés do Salvador 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 Meus pés No Salvador